De outra vez, então é Natal, da festa cristã, do velho e do novo, do amor como um todo. Então é Natal, da festa cristã, do velho e do novo, do amor como um todo. Então é Natal, da festa cristã, do velho e do novo, do amor como um todo. Pro rico e pro pobre, e um só coração. Então bom Natal, pro branco e pro negro. Amarelo e vermelho, a paz vai final. Então bom Natal, e um ano novo também. E seja feliz quem souber o que é o bem. Há quem ama, há quem ama, há quem ama. Então é Natal, e o que a gente tem? O ano termina e começa outra vez. Então é Natal, a festa cristã, do velho e do novo, do amor como um todo. A quem ama, há quem ama, há quem ama. Então bom Natal, e um ano novo também. Então bom Natal, e um ano novo também. A quem ama, há quem ama. A quem ama, há quem ama. E em cima, há quem ama. E em cima, há quem ama.